Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre LifeCard BB. Banco do Brasil LifeCard lança um cartão internacional, o seu mais novo BB do BB. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Banco do Brasil LifeCard lançam o seu cartão, o primeiro cartão aí, junto com o Banco do Brasil, com a bandeira Mastercard, este cartão que vocês estão vendo na tela do vídeo. O cartão você pode solicitar ele nas agências ou ligando na central do Banco do Brasil, mais preciso nas agências do Banco do Brasil. A anuidade desse cartão no primeiro ano é isenta, grátis, no primeiro ano. Veja alguns dos benefícios deste cartão em parceria com o BB. Anuidade gratuita no primeiro ano, isento de qualquer custo do primeiro ano. Inclui programa de pontos LifeTanks present. Quanto mais você usa, mais pontos você ganha. Atendimento em português. Suas dúvidas serão esclarecidas por funcionários que falam português. Solicite também o cartão, você pode cadastrar o aplicativo, também na Apple Pay e Google Pay. Esse cartão é bem parecido com o nosso cartão do pão de açúcar, recheado de benefícios, um dos melhores. Aqui no caso, ele é um cartão voltado para o público japonês, mas também tem aí seus benefícios em ter este cartão. A anuidade dele é grátis no primeiro ano, no segundo ano é cobrado 1.335 ienes. Anuidade mais ou menos aí por ano, 70 reais. Inclui o programa de pontos LifeTanks present, pontos básicos, 1 ponto para cada 1.000 ienes utilizados em compras, 1.5 dos pontos básicos durante o primeiro ano de adesão, triplo de pontos básicos nas utilizações durante o mês de aniversário. Para solicitar o cartão, veja as regras. Ser maior de 18 anos, possuir conta poupança no Banco do Brasil, Japão. Ser maior de 18 anos, exceto estudantes de ensino médio, residir no Japão e poder ser contatado por telefone. No caso de estrangeiro, para fazer a solicitação, será necessário o cartão de residência Zaireo Card. Estatus de residência do cartão, deverá ser residente permanente, residente de longo período, conjo e filhos japonês. Aqueles que sabem ler e escrever japonês, pois o formulário de inscrição, confirmação de intenção de inscrição, demonstrativo mensal, informações de pagamento, etc. estão em japonês. Com o cartão do Banco do Brasil LifeCard Novo, você poderá fazer diversas consultas em português sobre o cartão de crédito. Valor a fatura, saldo disponível, parcelamento, troca de pontos, cadastro na LifeWeb. O cartão etc. poderá ser emitido para solicitar o cartão etc. basta circular em solicitar o cartão etc. no formulário de inscrição do cartão Banco do Brasil LifeCard Novo. Escolha o parcelamento diretamente na loja ou ligue depois para alterar o pagamento para parcelas fixas ou crédito rotativo. Autorribo, serviço de financiamento automático em crédito rotativo, poderá ser ativado e desativado. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E no site do Banco do Brasil, você coloca lá Japão, já aparecem os dados direitinho, conforme vocês estão vendo, inclusive o BB Internacional. Aparece o cartão BB Life Card, um cartão voltado ao público japonês. Nos 50 anos do BB Japão, taxas imperdíveis para você. Então, a comunidade japonesa aqui no Brasil e o pessoal que tem interesse em ter um cartão como esse, do Banco do Brasil aqui, junto com a comunidade do Japão, né? Poderá ter um cartão aí do seu perfil, né? Ainda voltado a ienes, né? O pessoal vai gastar aí e vai ter os benefícios em pontos, transformado aí em ienes com o seu cartão do Japão, né? Você vai baixar o aplicativo do Banco do Brasil Internacional aí, para você poder também ter as operações junto ao cartão. Caso você queira maiores informações referentes ao cartão, você pode entrar em contato com esses telefones que eu estou deixando aqui para vocês. Inclusive, o link da página do BB do Japão aqui, para vocês que querem ter um cartão como esse aqui do BB. Nós tínhamos um cartão japonês aqui que era emitido pela Caixa, né? Que foi encerrado também a parceria, que, se eu não me engano, foi o primeiro cartão japonês aqui no Brasil pela Caixa. Não deu certo, encerraram as atividades. Agora, o BB Japão tem aí um novo cartão voltado para o público japonês, né? Maravilha! Show de bola! Caso vocês queiram maiores informações, o link é aqui embaixo do vídeo para vocês. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito da Alta Renda. Um abraço, então! Diego Clécio, um grande abraço! Vinícius Gandolfo, um grande abraço! Um grande abraço! Daniel Moura, um grande abraço! Alexandre Barbosa, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!